Beleza, mas Dark Link não foi o que eu coloquei Nem eu, mas então, o Henrique e o Flávio Juliano estamos aqui para o 5º episódio de AXWAT E hoje vamos doméstica a um cavalo De... Ancient City Aham, então gente... Galera, deixa nos comentários se ficou igual ou não Tá, agora eu muto ele E sua casa está cheia de Dark Link não sei o que É, gente, perguntou o que? Agora ele mutou? Então, eu fui... Então eu estou indo para uma planície Por causa que uma planície é um lugar muito legal Porque eu não vou editar o meu canal Então eu tenho uma cela O Arthur roubou essa cela E essa cela é a de quem? Então eu peguei, eu roubei a cela do Arthur No caso a cela aqui era minha E cavalo é tipo um carro do Minecraft Você pode andar muito rápido por onde você quiser Então, tem um cavalo aqui Um esquema aqui Será que vai gostar de mim? Oxi O cavalo foi domesticado de primeiro E lá... Agora eu lembrei É para a Latina e a Latina Então, gente... Tem um cavalo aqui de muita vida Olha... Lá eu tinha até Eu passei o vídeo na hora Mas pelo nada o cara vai ter uma toque por aqui Então, gente... Chegamos em casa O cavalo tem que passar por aqui Não importa o que eu faça Ele tem que passar Vai ser um pouco difícil e demorado Eu tenho uma bigorna aqui Eu tenho uma bigorna aqui Tem... Tem uma bigorna Opa, valeu! Deixa eu colocar o nome aqui nele de... Eu fiquei mineiro por olhos Eu peguei bilhões de bigornas Sim O nome dele vai ser o clássico Já sei Jussara? Tinho Tinho Meu Deus! Tem uma bigorna Tu pode pegar comida para mim Para uma concha náutila? Opa, eu vou te pagar aqui, né? Com uma concha náutila Peguei Meu Deus! Muito bigorna Então, gente Eu preciso pegar muita madeira Porque com madeira Eu posso usar madeira Para fazer madeira Eu estou na falta de madeira No caso daqui vai ser uma das coisas mais úteis No caso se chama madeira Sem madeira, Minecraft não é nada Gente, não sei se você sabe Mas ele tem madeira de estimação Com quatro de pulo Sim, o cavalo dele tem quatro de pulo Se liga Calma aí, gente Ele vai mostrar Vamos ver, ele já volta Tá Aí eu também tenho um cavalo, tá? Inclusive, eu tenho que fazer o cercado dele Então, primeiro Vamos fazer um... Uns quatro cortões E cerca Tem que fazer muita cerca também, ó Agora é só fazer um lugar para o meu cavalo Ó, gente Vai ser de loucinhos, né? Pra casa que o senhor A senhora Poo me deu um milhão de loucinhos Gordei Ele acabou de botar no banheiro Mas eu não ligo pra... Agora que eu estou mutado Eu vou fazer o seguinte Vai lá para Zip e Burks Porque eu quero Gente, ele acha que ele está mutado Então, gente Vai ser esse o local para o meu cavalo Tinho Na verdade, né? Vão aqui Vão aqui Até que vai ser o lugar do meu cavalo Olá, pessoa Poxa Poxa, que que é isso? É... É um cercado para... Uma batalha de Dark Deakin? É um lugar... É um lugar para quem será, né? Cavalo? Sim, é um lugar para o Tinho, né? Ele não tem casa... O Tinho? Coloca... Coloca ali o Tinho Só para falar... Esse cavalo corre muito E pula muito bem E tem vida boa Esse é o melhor cavalo O meu tem mais vida E mais... Mais pulo Com certeza E um pouquinho também de velocidade Nossa... Por que ele está conectando as duas casas? É porque eu quero Eu não vou trazer... Então, gente Está ficando de noite Certo, gente? Então, vou dormir... Beleza Eu vou dormir aqui E o Miguel esqueceu de mutar, né? Eu vou dormir aqui, calma aí Ele vai dormir Ele esqueceu de mutar Mas eu... Eu estou mutando Eu estou... Calma aí, eu estou de mut... Herobrine Olha o Herobrine ali fora Mentira Eita Vou comer arroz e miojo FNF O que eu estava fazendo mesmo? Quando eu causei o vídeo? Aqui, ó Eu coloquei sua casinha Eu coloquei sua casinha completa aqui, ó Tá vendo? Hum... Que top Meu, eu precisei de algum visitivo no vídeo de hoje A entrada mais fácil pra... Pra mina que é assim, olha Eu não ligo, só sei que... Que... Entremos Só sei que eu preciso de uma armadura pro meu cavalo Porque ele está quase morrendo E alguém deu o hit dele Então... Pode ir para ancient series Então vai lá sozinho Porque... Porque eu não vou contar Abaixa meu cavalo sem querer Ah, mas eu... Tá Então, gente Hoje vamos passear de cavalo Não Sem city Não Se ele se ir com cavalo não dá certo Ah Ah Porque não vai com o teu Se tem armadura Bom Vou... Eu vou... Eita Então, gente Minério de diamante e de ardosa Nossa, quase que eu caí nesse buraco Minério de diamante e de ardosa Eu estou com ele na mão Tá Tipo, gente Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou decorar meu... Eu acho que eu vou decorar minha casa com esse diamante e ardosa Então, gente Hoje eu vou matar muito porco aqui no Minecraft, né? Porque acho que agora tem um cavalo Vem 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 porco Vem porco Aí, ó E ainda drop Ó Eu tenho... Eu tenho picareta de ferro Para pegar esse diamante Não sei Não sei Gente Eu não acho que foi tentação, né? Porque eu quero... Então, gente Eu acabei descobrindo que... Que se você estiver com um cavalo E passar por baixo de uma árvore Olha o que acontece Você fica dentro da folha Agora sim tá melhorando as físicas do Minecraft Olha o que eu achei Nossa Que lugar top Tem que quebrar esse bloco de terra Porque ele tá fazendo com que eu não consigo passar pra lá Ae Conseguimos Agora ele pode vir aqui Olha, gente Tem ferro aqui Espero que meu cavalo não puja Ó Vou pegar aqui Esse ferro Pegar uns carvão Cuidado que o cavalo não puja, né? Pegar um monte de carvão 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 é muito bugado Meu deus dele Eu sou um gênio Ah, mas que fo... Meu cavalo tá aqui Ainda bem Ó, agora vamos embora, né? Porque aqui é um lugar que não é... Esse lugar aqui não é muito legal de se ficar Então, gente Estamos voltando pra casa aqui de cavalo, ó O problema é que ele pode morrer, né? Igual eu que posso morrer Felizmente eu vou ter que subir uma montanha, né? Mas eu tô testando o pulo do meu cavalo, ó É um bom pulo Ó É alto Três blocos de altura Se eu chegar ali eu vou estar em casa E esse que é o bom, né? Vamo ver Vamo ver se consigo me recuperar Se eu chegar em casa Vamo lá Ui 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 Eita Mas o que é o cavalo? Na... Na água Ó Só pro play Eu preciso passar pela água Só pro play E é pro play o de Minecraft E eu não tirei isso Espera aí Por que eu falei de eu não tirei isso? Tá esquetando Uiiii Será que é o meu cavalo? É o Tinho O Tinho Ele é muito legal Porque ele é muito pequeno E vocês vão dizer Que a minha casa é... Embaixo dela é Tinho Cimado Esse lado é meu E dos afogados Porque... Todo dia Aqui aparece no mínimo 5 afogados com os dentes Todo dia Espera aí Ah o cara O cara deixa crédito Pelo menos agora eu tô dito De batata Eita Eita Vamos replantar aqui Todos os dedos Ó Vamos replantar Ó Bem gente É só um pouco de batata Né Eu acho que é muita batata Eu entendia que vai ser meu novo estoque de batata Inclusive com esse daqui Que eu vou encher na sua armada Ó Ó Aqui ó E eu vou encher aquelas batatas Que vai ser muito tão bom Muuuuta batata Isso aqui Valeu muito a pena Eu sei que o cara Eu sou o que fiz aqui E eu ia ser muito bom Mas então gente Foi esse o vídeo Que falou Mas antes eu ir embora e comentei Se assistiram a série que comentei Eu assisti até o final Se vocês querem que eu passar algo a algum projeto Comente aí Ó